Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília. Mais uma sessão hoje, mas a gente não poderia deixar de comentar aqui um assunto que é o problema nacional, que é o aumento do preço da gasolina e dos combustíveis. Olha, a situação é calamitosa. Aqui em Brasília já passou de R$ 7,00 o preço do litro da gasolina. O óleo diesel não para de subir. Os caminhoneiros tentaram fazer uma paralisação e foram duramente reprimidos. No Porto de Santos chegou a ter bomba de gás lacrimogênio e repressão policial. E o mesmo aconteceu em vários outros pontos do Brasil, onde inclusive o governo conseguiu decisões judiciais que, por isso não teve a greve. Teve aí uma pequena interrupção, nós voltamos, tá aí o pessoal que tá na audiência, tem pessoas aí nos ouvindo e vamos crescer essa audiência. Então eu tava contando aqui, os caminhoneiros tentaram a paralisação, não conseguiram porque foram duramente reprimidos. E, por conta disso, o Bolsonaro agora começa com essa arenga. Ah, tem que privatizar a Petrobras. A Petrobras é um problema. A Petrobras é um problema. É lógico, ele é que tá fazendo com que a Petrobras cobre um preço inadmissível dos combustíveis. E por que isso? Porque ele quer garantir, ele e o Paulo Guedes, eles querem garantir que os acionistas minoritários da Petrobras tenham lucros absurdos. Olha só, gente, foi 42 bilhões no segundo trimestre de lucro. No terceiro trimestre, 32 bilhões de lucro. Isso tudo é distribuído para o governo, que tem a maioria das ações, e para os minoritários, que tem mais ou menos 47% das ações. E desses minoritários, um terço é nacional e dois terços são estrangeiros. Ou seja, o governo tá transferindo dinheiro para capitalistas de fora do Brasil. Não chega a 2 mil acionistas minoritários. 200 milhões de brasileiros pagando cada vez mais para que uma minoria de 2 mil acionistas ganhem rios de dinheiro. Isso não pode continuar. E é por isso que a gente combate essa política de preços do governo e da Petrobras. E não vem dizer ao Bolsonaro, ah, a Petrobras faz o que quer. Não, a Petrobras faz o que o governo quer. Petrobras é comandada pelo governo. É o governo que toma as decisões. É o governo que nomeia o presidente e o conselho da empresa. Então, não vem com essa arenga de que a Petrobras é o problema. A Petrobras deveria ser, sim, uma solução. E essa solução é que não tá aparecendo. Qual é a solução que tem que ser? Cobrar o preço de custo que a Petrobras tem para extrair o petróleo, para refinar o petróleo, mais uma taxa de lucro razoável. Não precisa ser um super lucro como agora. É um lucro razoável. Agora a Petrobras chegou a gastar dinheiro. Quem assistiu TV ontem, pôde haver várias publicidades da Petrobras dizendo que não é culpada, que só cobra R$ 2,34 em cada litro de gasolina. Só que R$ 2,34 é muito acima do custo de produção, que não passa de R$ 0,60 o custo de produção de cada litro de gasolina. Portanto, é super lucro na mão desses capitalistas. Vamos lutar contra essa política. Vamos lutar contra a privatização da Petrobras. Vamos lutar por preços que permitam ao povo brasileiro sobreviver. E olha, gente, quando eu falo combustível, é gasolina, é o etanol que acompanha a gasolina, é o óleo diesel, é o gás de cozinha. Nós aprovamos aqui o subsídio para o gás de cozinha. Foi um projeto da minha autoria, assinado por toda a bancada do PT e que agora está nas mãos do Bolsonaro. Para ele assinar, a gente espera que ele tenha vergonha na cara e que assine o subsídio para o gás de cozinha. Porque exatamente as famílias mais pobres não estão conseguindo comprar o gás de cozinha. Então, minha gente, a situação é essa. Nós vamos lutar para mudar essa política e não a privatização da Petrobras. Nem pensar nesse assunto. Valeu, gente. Grande abraço.